A gente que vem pra cá, a gente demora a se adaptar, vou falar a verdade pra vocês, é difícil. Não é normal, porque vocês são diferentes da gente. O nordestino é diferente do paulista. E se disser que a diferença tá no tamanho da cabeça, tem pancada, viu? Não pode não. Aqui, a escada rolando tem duas viras. Que é a da direita, pra quem quer subir normal, e tem a da esquerda, que é pra quem quer subir caminhando. A pessoa que é tão apressada, que ela caminha no negócio que é pra caminhar por você, cara. A comunicação nossa é muito diferente também, tu é doida, é? Não é como aqui em São Paulo, que você vê uma pessoa no terceiro andar do shopping, você fala, ó, é Juninho. Nossa, meu irmão, Juninho, velho. Aí manda mensagem, aqui, ó. Juninho, olha aqui, ó, tá ali embaixo. Já olha, já se vê. Desce pra se encontrar, pra conversar. Nós não, pode tá no oitavo andar. De longe, a gente vê uma pessoa parecida com uma amiga, a gente já... E aí! De lá mesmo, começa a conversar. E aí! Tô aqui, ei! Nós somos diferentes, entendeu? O paulistano, ele come comida importada, em todo lugar tem, cara. Em toda esquina tem, comida japonesa, comida francesa. Eu, na minha cidadezinha, a primeira comida importada que eu comi foi uma galinha da Angola. E essa mesmo já tava há tanto tempo lá, que já tava naturalizada. Ou seja, se adaptar aqui, eu tô até conseguindo. Eu quero ver, é um paulistano se adaptar à nossa linguagem. À nossa linguagem, à nossa cultura. Quer ver? Presta atenção. Olha pra cá. E aí, Maricaxa, já tá entrando no clima, né? Poxa, tá legal. Tá bacana, hein? Agora, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender o nosso linguajar. Aprender a falar como um homão da peste. Presta atenção, velho. O primeiro passo é falar aos nordestês. Falou aos nordestês, as gatas piram, negão. Já era, papai. Eu vou ter que falar como vocês falam? Isso mesmo. Presta atenção. A primeira parte, você vai chegar pra sua mulher. Como é que você diz, passãozinha? Meu amor, você tá linda. Um elogio. Como é que você faz o elogio pra sua mulher? Vamos lá. Eu vou fazer açãozinha, tá? Mara perto. Sãozinha, meu amor. Você tá deslumbrante. É o quê, velho? Deslumbrante. 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 Como quem vê uma moto passando. A mulher é muito mais importante do que isso. Deslumbramento. Isso aí deixa a mulher doida do juiz. Tem que ser mais objetivo. Então, mostra como é que é. Olha como é que é. O homão da peste é assim, ó. Presta atenção, velho. Vamos lá. Ixi, que nega ré arrumada, viu, papai? Olha aí, ó. Obrigada. Tu viu aí? Nega ré arrumada. A mulher já sabe que tá linda, que tá perfeita. Nega réia. Vai na boca. Vamos pra segunda. A segunda, se você quer chamar a sua mulher pra fazer uma noite de amor. Como é que você diz na sua versão? Vamos lá. Mara Alberto. Sãozinho, meu amor. Te prepara. Nós vamos ter uma noite alucinante. É o quê, mano? Só mexendo com droga. Alucinante. Ô, velho. Mexendo com anunciante. Como é que você vai anunciar o nome da sua mulher? Alucinante. 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 Abaciante. Tudo são substâncias químicas. Vamos pôr outra prova, velho. Bora. Presta atenção. Outro teste do homão da peste. Se você quer chamar seus amigos pra jogar bola, como é que você faz, negão? Aí é mole. Bora, rapaziada, bater uma. Bora, rapaziada. Bater uma. Bater uma bolinha. O chá Fênix voltou, foi com tudo aí. Bater bolinha, não se complique, não, velho. Se eu me rai pro campo, é pra uma sauna. Ninguém bate uma com os amigos, não, velho. A gente bate sozinho, peladozinho. Vamos lá. Como é que é que fala? Uma mão da peste fala. Presta atenção como é que é. E aí, bora jogar? Não bora, tô rai. Bora, eu não roubo. Eu roubo, tô rai. Eu roubo, tô rai. Quem não roubo, eu roubo. Quem não roubo, eu roubo. Que liga é esse, gente? Eu não tô entendendo nada. Ô, velho, simples. Bora jogar, bora. Tu rai, eu roubo. Tu rai, não rai. Se tu não rai, não se mete. Tu não vai jogar, só vai jogar nós dois. Tu não se meta. Tá bom. Ô, velho, presta atenção. Prende, brother. É, sim. Vem cá, presta atenção. Vamos pra outra lição. Mais simples. Corpo humano. Pronto. O cava, o homem da peste, também tem que saber os corpos humanos. Preste atenção. As partes do corpo humano. O que é isso aqui? Ridículo. Eu não sei o que você chama assim, proeminência larinja. É vulgarmente conhecido como pomo de Adão. Ai, minha cabeça. Cabeça não, meu filho. Kengo. Aqui é a muleira e aqui é o Kengo. Bota o seu Kengo que é Kengo. Vem cá, negão. Tu quer aprender. Você é o mundo da peste, eu não quero, velho. Quero e vou. Porque Sãozinha, quando chegar aqui, vai ficar espantada. Porque eu vou arrebentar. Olha aí, velho, eu gostei. Eu vou arrebentar. Sãozinha, quando chegar aqui, vai ficar espantada. Porque eu vou arrebentar. Gostei da forma que você falou. Mas não falou no nordestês. Como não? Não manda a peste que não saiu. Repita aí, repita aí. Presta atenção. Quando Sãozinha chegar aqui, ela vai ficar espantada. Por quê? Porque eu vou arrebentar. Pronto. Quando a nega ré chegar, ela vai ficar com os olhos arregalados. Porque eu vou mostrar o caba que eu sou. É zaga e tele. Viu? Isso tudo que você falou é o que eu disse? O horário não permite dizer mais. Olha o que eu pude dizer. Olha o que eu disse.